E aí sim, começamos. Jogando com o brasileiro aqui, que é o Chimpinha. William Cruz. Vou jogar G6. E aí? Meus queridos. Joguei já com ele nessa posição. Mas ele jogou... Vamos jogar o ragozinho normal, vai. Tentar se equilibrar mais pra frente. Muito bem, boa tarde. Estamos jogando o Tidal Tuesday hoje, de fevereiro. Primeira edição. Tudo indica que teremos a segunda edição. Mas mais tarde eu vou jogar também. 3 mais 2. Direito de punta, Adeleste. E aí, Leandro? Eduardo, Yuri. Douglas. Tem um cheque em A4. Ó, C6. Estou vendo essa posição no outro dia. Não estudo quase nunca, mas às vezes eu estudo. Fala, Mestre. Muito bom ter você de volta por aqui. Depois de Floripa. Parabéns pelo resultado. Valeu, Thanos Jr. Muito obrigado. 4 meses no Twitch Prime. Valeu. Obrigadão, gente. Tô teórico aqui. Vou puxar nosso bispo pra D6. Boa tarde, todo mundo. Bispo D6 aqui, voltando o bispo. Tá escuro? Normal aqui. Ah, por causa do fundo ali? Posso tentar ajeitar o fundo, né? Tá muito claro no fundo, né? Vamos pensar nisso já já. E4? Olha só. Acho que é o Tommy da MF4, né? Provavelmente. E aí? E aí, todo mundo? Estamos isolando o peão dele aqui. Estamos batendo em D4. Bispo D5. Quero tentar tomar em F3. Bispo C4. B5 é garfo. Ganhei uma peça já, né? Fala, Matheus. João, Camila. Vini, Romeu. E aí, pessoal? Faz tanto tempo assim que eu não aparecia? Faz, né? Se for D5, Caval E5, ele pode jogar? Não. Bom. Estamos no modo pré-move aqui quase, né? Tô com 2 minutos e meio. Caval E5 eu troco tudo e tenho C6 depois, né? Esse bispo C4... Bom, agora tá caindo aqui, né? Já tô querendo trazer as 2 pra cá. E tem problemas em D4. Sérios, né? Pra ele. E se cair da mais de mau jeito, eu posso tomar em A2, talvez. Vamos tentar botar pressão no tempo aqui também. Não é só porque tem acréscimo que a gente não pode jogar rápido. Na posição já tá bem desagradável pra ele aqui. Já tá bem desagradável. Vou botar mais uma peça em jogo aqui. Tocar no bispo. Ele tirou aqui pra jogar a dama C2, talvez. Já posso pensar em tomar, né? Dama C2, bispo F3, cavalo D4, dama C7, torre D2. Hum, que vontade, hein? De jogar torre 2 ali. Torre 2, torre 2, bispo F3, GF3, cavalo D4. Cada lance é um soco, né? E... como é que é bispo F3? É... Não. Torre 2, torre 2, bispo F3, GF3, cavalo D4, né? E aí, torre E3, dama F4, me essa descoberta, mas dama D1 volta, né? Não é suficiente. E dama G6 ali. Toma, 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 dama G6. Ainda não tá funcionando. Vontade sacrificar, hein? Mas acho que é um pouco besteira. Posso tomar, tomar e dama F4. Mas é bom jogar umas preguiça mesmo. Já considerar torre 2 mais tempo, eu acho. Ele tá pedindo agora, né? Pra levar torre 2. Tem mais uma peça em jogo. Tem dama F4, né? Bem preguiça de novo. Vamos lá. Muito preguiça esse lance. E aí, Jean, Samuel? Me aceita tomar F3 direto agora, sem charme, né? Se dama C2, aí eu tomo e tomo em D4. É, já esse aqui é mais simples, né? Tô com 1 minuto 45. Se G3, dama F6, provavelmente, né? Com a pressão infernal aqui em F3 e E2. Cavalo E5 tá caindo na torre aqui. E vai colapsar, provavelmente, nosso adversário aqui. Bom, bispo F3 já ganha um peão, né? Bispo F3, bispo F3, cavalo D4. Bispo B7, cavalo F3, né? Toma, toma, cavalo D4. É, bom, temos o peão já, né? Se é um cavalo F3, cheque descoberto. Um ataque descoberto aqui em D2, né? Toma, saindo dama por D2 também. É, bispo B7, dama D2 até, mais simples. Ou cavalo E2 também. Cavalo F3, não ganha a vida dele? Tá caindo aqui, 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 né? Se tomar de torre, cair em D1. Se tomar de dama, cair em C1. Se tomar de G, cair em D3 e C1, né? Vitória firme aqui contra o William Cruz. Paraná. Se torre F3, torre D1, cheque. Se GF3, eu troco em D3. Depois toma em C1, né? Desloca a dama. E se tomar de dama em F3, cair em C1 daí, né? Começamos bem. Cricor, alequine ou lascar? Alequine. Grande, Samuel. 22 meses. Meu Deus, tem que fazer o distintivo de 2 anos, né? Tá realmente próximo já. 1 ano. Nossa, agora deu uma escurecida mesmo. Eu vou tentar ajeitar ali atrás, eu acho. Samuel com 1 ano e 10 meses. Bater em Conterrânea Crime Virtual. A gente bate, não, o cara bate de volta, né? Valeu, Samuel. Obrigadão sempre. Quase 2 anos aí, hein? Monstro. Não assistiu o Super Bowl? Não, não assisti não. Não assisti. Até curti assistir algumas vezes já de um americano, mas nunca foi muito hábito não assistir. Mas eu gosto. As vezes que eu assisti, eu curti, sim. Toma uma aguinha. Aí sim. Valeu, Samuel. Sabia eterna. Boa. Vou acender a luz aqui, na verdade. Melhor um pouco, né? Não muito. Mas tá bom. Vamos lá. Muito bem. Vamos. Não estou no YouTube. torto, mas... Ah, tem que ajeitar isso, né? Espera aí. Como que eu falo? Ah, não. Acho que ele vai se ajeitar sozinho. Profundidade 22 está fazendo aqui. Gostei muito do livro do Alekine, né? Foi um dos primeiros livros que eu li. Quando eu era novo. De campeões mundiais, né? Deixa eu só ver como é que fica aqui essa análise. Tá meio lento, né? Não sei porquê. Eu vou ajeitar pra fazer 20 mesmo. Próxima vez. Quero só ver se fica legal o layout pras próximas, né? Ah, cortou bem pouco, né? Ah, cortou quase nada, tá bom. Como é que eu vou fazer, então? Pra não ter que mexer nisso. A pressão foi boa nossa, hein? 99.5. Começamos usando engine já. Começamos roubando, basicamente. Eu queria só deixar... Como é que eu vou ajeitar isso aqui? Não tem que ficar mexendo toda hora. Deixa eu só ver o negócio aqui. Se eu ajeitar pra cá, vai aparecer os coisinhos ali, né? Agora deu, né? Ah, deu aqui. Ninguém vai reclamar porque o H tá cortado ali. Bom. Ah, mas com a análise fica ruim aqui, né? Como é que eu fiz outra vez? Toda hora que eu entrava na análise já ficava certinho, né? Não, mas com a barra tem que ser com a barra, né? Ah, tô pensando nas próximas, né? Porque vai ser mais corrido, né? Nas próximas. Não queria ter que ficar mexendo nisso toda hora. Bom. Não tem muita solução agora, né? Trazer um pouco pra cá. Ah, aqui não vai. Bom, deu, né? Tá bom. Tudo teórico isso aqui, né? Bisp 6, desenvolve. Eu não quero dar o bis, por isso que eu jogo A6. Pra poder voltar o bispo pra D6 em paz sem eu levar o cavalo B5. Essa posição já é um pouquinho preferível pro preto, eu acho. É que a posição é muito manjada. Já estudei muito essa posição, né? Então é... Pra mim é bem fácil de jogar. Mas ele tem que jogar... Torre Fc1, na verdade, era o lance correto. Ele tem que trazer a dama pra cá e tentar um cavalo A4. Porque aqui os cavalos dele estão sem jogo. Os cavalos dele. Eu tenho um plano de puxar o cavalo pra E7. Botar o pion em C6, né? Ele neutraliza a coluna C. E começar a empurrar desse lado aqui. Tenho mais espaço, tenho o direito de fazer G5, G4. Eu jogo E4. Pra tentar dinamizar um pouco. Mas aí ele tem um problema do... Isolar o peão, né? Tome e dama F4. Tá ótimo. Já tá com o cavalo. Trocou. E aí facilita muito pra mim. Eu tô num peão isolado dos sonhos aqui. O cavalo que não tava tão bem antes, agora tá um sonho. Porque ele tá batendo em D4. E bispo D5, né? Eu fico ameaçando tomar F3 a hora que eu quiser. Torre 8. Aqui torre D8 mesmo. Eu tava pensando em sacrificar, mas é bobagem, né? Não tem porquê. Torre D8, B4 e dama F4. É, foi bem boa a sequência. Podia tomar direto já. E cavalo D4 e cavalo F3, né? É, podia tomar direto também. Não tinha visto. Mas ele tava na cara que explode a posição dele totalmente, né? Tome cavalo D4, né? Agora tem temas aqui. Tem descobertos aqui, né? Tem duplos ali em E2 também. Aí, bom. Ele tinha pouco tempo aqui já, mas já não tinha jeito, né? Bispo B7. Eu não ia jogar torre E2, né? Eu ia jogar o Simplore aqui, cavalo F3. Bispo volta e toma em D2 de torre, talvez, né? Qualidade a mais, limpa. Peões quebrados aqui, mas vai ganhar tranquilo aqui o preto, né? Joga torre D3. Aí cavalo toma abandona, porque se tomar de torre aqui, como eu já falei, cai a dama. Se tomar de peão, cai a torre e depois cai a torre. E se tomar de dama, cai a torre direto, né? Então, primeira vitória boa aqui. Tranquila.